Eu sou a professora Maria, sou professora da escola Cipriano Silvino Custódio da cidade de Penha, Santa Catarina e hoje eu estou aqui para a última quinzena de aula, desejando um grande carinho. Vem comigo crianças, vem aproveitar esses últimos minutinhos. Olá, terceiro ano, tudo bom? Nessa quinzena, nós vamos continuar falando sobre a arte e a cultura indígena. Na primeira semana, que vai do dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro, nós vamos falar sobre pintura facial e o que ela significa para os índios. Ok? Vamos lá na página 11. Você sabia que os indígenas pintam o corpo para enfeitá-lo, protegendo para expressar ideias e sentimentos? A pintura no corpo, geralmente abstrata e geométrica, também pode mostrar a função de cada um dentro da tribo. As tintas são feitas com elementos naturais, como argila, carvão, sementes, flores e frutos. Os indígenas usam gravetos à ponta dos dedos e as mãos como pincel. Alguns fazem carimbos com caroços de frutas partidas ao meio. Pessoal, é muito mais do que simples adorno, ou seja, para embelezar o corpo. Significa muito pintar o corpo para os indígenas. Representa toda a proteção divina e da natureza para o seu corpo. Com isso, os indígenas se sentem protegidos. E, às vezes, muitas pinturas servem até para mostrar o que eles são da tribo. Como, por exemplo, cacique, pajé, o chefe da tribo, do povo indígena. É necessário que a gente entenda que não é porque uma cultura é diferente da nossa que ela é menos ou mais. Cada um tem a sua cultura. E o povo indígena é muito rico culturalmente. Essa é a atividade da primeira semana. Vocês vão olhar esses grafismos que são usados nas pinturas do corpo. Esses grafismos, eles estão na página 12. E os indígenas buscam ideias para construir esses grafismos olhando principalmente nos animais. Os riscos da cobra, da espinha do peixe, da casca, da tartaruga. Geralmente, são em linhas retas, finas ou grossas. E elas aparecem em várias direções. Vocês estão vendo aí nessa imagem, três exemplos de pintura corporal. Agora, na primeira semana, essa é a atividade de vocês. Lá na página 12, vocês vão pegar a linha reta e vão fazer um desenho observando qualquer animal. E acompanhando com linhas retas e fazendo o seu grafismo. Já na segunda semana, que vai do dia 7 ao dia 11, que é a nossa última semana juntos, esse ano, nós vamos fazer a arte plumária. A arte plumária também é muito importante para os indígenas. Cocares, enfeites, braçadeiras, armas, brincos e outras peças são confeccionados com penas de aves para serem usados em ritos e festas. Essa atividade é chamada de arte plumária. É realizada pelos homens, que fazem um ritual para caçar, separar, pintar e amarrar as penas. Cada povo indígena cria suas peças de forma diferente. Vocês estão vendo três povos indígenas diferentes, que usam as penas de maneira diferente para fazer seus adornos. E aí, é a vez de vocês fazerem atividade. Lá no material de apoio, vocês têm as imagens para fazer um lindo cocá. O seu cocá, como se você fizesse o cocá do seu povo indígena, da sua tribo. Faça bastante colorido, usem bastante a sua criatividade para enfeitar. Estamos aqui, então, encerrando esse ano de 2020. A minha mensagem vai de gratidão. Não existe outra palavra para agradecer você, aluno, você, família, que nos incentivou e nos segurou pelos braços nesse momento de distanciamento. A gratidão é do fundo do meu coração. Obrigada por todas as vezes incentivar seus filhos a trabalhar as atividades. Obrigada, criança, por vocês sempre, sempre, em todos os momentos, às vezes até cansado, não desistirem de fazerem as atividades. Só tenho uma mensagem para dizer a vocês. Agradecer é a arte de atrair coisas boas. E agradecendo e terminando esse ano, eu desejo a todos, alunos e famílias, um ótimo 2021. Que ele nos traga muita saúde e muita paz. Que é o que nós precisamos. A fé que nós temos nos leve a ser pessoas melhores e atrair coisas boas. Foi uma honra permanecer com vocês esse ano. E estaremos juntos, se Deus quiser. Não digo adeus. Digo até logo. Obrigada. Obrigado.